Olá amigo e amiga baixista, vamos estudar? Bom, nesse vídeo aqui quero falar um pouco sobre a questão rítmica, sobre os padrões rítmicos, sobre as sequências, as células rítmicas que nós estudamos para manter, para dar mais fluência ao fraseado, para o fraseado vai ficar mais interessante, tá? Bom, são muitas as divisões rítmicas, são muitas as possibilidades mas a gente tem que começar por alguma, né? Então, a princípio eu proponho você estudar quatro divisões, certo? Uma nota por tempo, que nós chamamos de semínima, para quem tem contato em compartitura, vai entender isso, né? Então a semínima, quando ela é num compasso de 2x4, 4x4, alguma coisa por 4, né? Semínima, uma nota por tempo. Duas notas por tempo, ou seja, duas colcheias. Três notas por tempo, ou seja, tercina de colcheia. Quatro notas por tempo, ou seja, semicolcheia, certo? Se você não tem ideia de partitura, não tem problema nenhum. Entenda isso, ó. Uma nota por tempo, duas notas por tempo, três notas por tempo, ou quatro notas por tempo, certo? Então, como que você pratica isso? Primeiro, uma de cada vez. Então, vou colocar o metrônomo aqui, ó. Então, vou pensar aqui num lá dórico, lá menor dórico, por exemplo. Então, a princípio eu vou improvisar usando uma nota por tempo, só a semínima, olha aqui, ó. Bom, bem simples, bem tranquilo, né? Segundo passo seria a gente usar, então, a colcheia, né? Fazer a mesma brincadeira aqui, improvisar só com colcheia. Já começou a ficar um pouco mais interessante, né? Já começou a dar uma cara de frase aí. Seguindo, então, tercina. Quatro por tempo, tá? Semi-colcheia. Quatro por tempo, tá? Semi-colcheia. Certo? Bem, isso já vai começar a dar uma certa cara no seu fraseado aí. O legal, uma próxima ideia aí, seria você criar algumas combinações com isso, né? Isso que nós chamamos de células rítmicas. Então, os padrões foram esses anteriores aí, que é um padrãozinho sempre, uma divisão que a gente vai sempre repetindo e tal. Aí você vai criar células rítmicas, né? Que é a mistura disso. Então, por exemplo, eu poderia fazer... Vou sempre pensar no compasso de quatro aqui, tá? Quatro por quatro. Então, eu poderia fazer aqui, ó. No tempo um, uma nota de um tempo, né? Semínima. Tempo dois, duas colcheias, né? Duas notas por tempo. Volto a fazer nota de um tempo e depois duas notas por tempo de novo. Então, uma nota, duas notas, uma nota, duas notas. Veja lá. Certo? Aí você pode criar outras coisas. Vamos brincar um pouco com a tercina, então. Fazer... Ó, padrãozinho que me veio à cabeça aqui, ó. Tempo um, duas notas por tempo. Tempo dois, três notas por tempo. Tempo três, uma nota. Tempo quatro, duas notas de novo. Vamos ouvir isso aí. Bom, e aí? Segue em frente, cara. Mistura isso com o semi colcheio. O legal é você criar algumas celulazinhas e ficar sempre estudando elas, né? Eu dei alguns exemplos. Você pode usar essas. Você pode criar as suas, né? Você vai... Vamos ter sequências... Células que você vai gostar mais. Outras que você não vai gostar tanto. Algumas vão dar certo mais pra um estilo. Outras vão dar mais pra outro, tá? Mas assim... É garantido que essas quatro divisões vão dar certo praticamente todos os estilos musicais, tá? Sejam brasileiros, sejam internacionais. Praticamente todos vão dar certo, tá? A gente só tem que ir depois, mais pra frente, até vou falar um pouco sobre isso. Sobre a questão do blues, do jazz, né? No Brasil também tem o shot, né? Que são ritmos em que a colcheia a gente toca um pouquinho diferente, tá? Mais pra frente eu posso falar sobre isso, tá? Bom, então é isso. Espero que eu tenha te ajudado. Espero que você tenha entendido qual que é a proposta, né? A ideia é você colocar, então, essas quatro subdivisões bem na mão mesmo. Estuda isso em tudo quanto é escala. Estuda isso em várias... Usando arpejos em várias músicas. Antes de você criar o seu improviso. Crie células rítmicas. Você pode criar duas, três, quatro. Mas também não precisa criar muitas, senão você acaba se perdendo aí no estudo, né? Crie algumas aí. Você pode criar duas combinações pra cada grupo desses e vai mandando ver. Certo? Então é isso. Qualquer dúvida, por favor, mande aquele recado, mande um e-mail. Deixe aí algumas suas dúvidas, suas sugestões nos comentários. Críticas também, super bem-vindas. Ok? Vamos construir aí um canal cada vez mais interessante pra todo mundo. Ok? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma